Se o vento sopra e lasga as velas E a noite é gelida e comprida A voz ecoa das cocelas Deixa-te estar na minha vida Como um navio sobre o mar Se erguem as outras mãos de espuma Aos céus encodem contigo E o ar se torna e cresce e bruma Deixa-te estar na minha vida Como um navio sobre o mar A praia obtida Erra e esquecida E com o amor de te levar Deixa-te estar na minha vida Como um navio sobre o mar E com o amor de te levar A praia Um dia Um dia Erra e esquecida E com o amor de te levar Deixa-te estar na minha vida Como um navio sobre o mar Como um navio sobre o mar E com o amor de te levar 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 E com o amor de te levar